Boa noite, senhoras e senhores. Uma apoiadora do Lula que deu um discurso em um evento do Lula. Ela fez o seguinte discurso contra a inflação, dizendo que o preço das coisas está alto demais, culpando o governo Bolsonaro, ou seja lá o que for que ela está culpando, é o capitalismo, o governo Bolsonaro. Claro, não importa. O importante é que ela não entende o que é inflação. E não apenas ela não entende o que é inflação, mas a campanha do Lula não entende o que é inflação e trabalha com a falta de entendimento do público, trabalha com a pressuposição de que o público e os eleitores deles não entendem o que é isso, não fazem a menor ideia do que é inflação. Então eles culpam a alta de preços, culpam o capitalismo, culpam os vendedores. É o capitalista malvado que vai lá e coloca o preço alto, porque eles dizem que os produtos são produzidos aqui no Brasil, deveriam ser disponíveis para todos, como se fossem disponíveis por mágica, como se não existisse escassez e como se eles não estivessem sendo precificados em uma moeda e como se essa moeda pudesse ser gerada infinitamente, porque o próprio Lula recentemente defendeu a inflação, ele falou Vou me imprimir dinheiro para o pobre poder comer, porque não tem risco de inflação, porque não tem demanda. Quer dizer, alguém explica, por favor, o que ele quis dizer com isso. Não existe demanda por dinheiro, então ninguém quer dinheiro, ninguém quer moeda. Então ela vale zero, né? O produto X, o recurso escasso X não tem demanda, então o valor dele é zero. Se o dinheiro tem algum valor é porque ele tem demanda. Se você imprimir mais, vai ter mais oferta e o valor dele vai cair. E aí isso faz todos os preços subirem. Na verdade é essa que é a fonte da inflação, o motivo pelo qual existe inflação é a impressão de dinheiro, é geração de dinheiro, é emissão de dinheiro. Teve um vídeo que eu vi aí de um cara maluco aí, Luíde, o nome do cara, falando que é só você imprimir e não contar para ninguém, aí a pessoa não vai aumentar o preço. Só que eu acho que era um bait, né? O cara estava zoando, né? Espero que ou ele estava zoando ou ele tenha que urgentemente se internar numa clínica de tratamento cerebral, com uma camisa de força, num quarto acolchoado, injetando 50 sedativos por dia. urgente, mas caso seja bait, espero que seja bait. E caso ele estivesse falando sério, vamos hipoteticamente, não adianta você não contar para as pessoas, porque é uma questão de oferta e demanda. A oferta e demanda sinalizam a disponibilidade de um produto e a demanda por aquele produto através de ações humanas, da ação de comprar. No momento que você compra, você já sinalizou que você tem demanda. O dinheiro, ele aumenta a demanda por todos os produtos. Quanto maior a oferta de dinheiro, mais você tem acesso a todos os produtos, esse acesso vai mudar o preço, vai fazer com que o preço suba. Então, quanto mais dinheiro você imprimir, mais o preço vai subir, não tem como fugir disso. Agora, o que mais chama a atenção aqui, dessa mulher completamente desescolarizada, e eu digo assim, porque o Paulo Giraldele adora chamar todo mundo de desescolarizado, só que ele chama tudo da cabeça dele, ele chama até gente com doutorado de desescolarizado, desde que discorde dele. Mas essa mulher, ela realmente é desescolarizada. Quando eu chamo alguém de desescolarizado, é porque essa pessoa realmente não entende nada, nada do que até uma escola primária entende. Ela não entende nada do que é a realidade, e a maior evidência disso é que ela disse que o açúcar vem do mel da abelha. Então, uma mulher que acha que o açúcar vem do mel da abelha é uma pessoa, para a campanha do Lula, é uma pessoa ok para você botar ela no palco para falar para o público. Mas por quê? Porque eles cometeram erro, se enganaram, acharam que ela era um PhD em economia? Não. Não é isso. É que eles trabalham com a pressuposição de que os eleitores deles são ignorantes. Eles estão falando para pessoas ignorantes que eles querem que continuem ignorantes. E por isso, nada melhor do que colocar uma pessoa ignorante para falar, se elas não esperavam que ia soltar uma pérola dessa. Que ela não sabe o que é inflação, que ela não sabe o que é economia, que ela não sabe o que é oferta e demanda. Talvez ela nem conheça a existência das palavras oferta e demanda. Ou ela acha que oferta é oferta no supermercado. Demanda, ela não deve saber o que que... Não deve saber que existe essa palavra. E nem deve saber o que é oferta e demanda na economia, nem escassez. Então vamos ouvir aqui. Eu vou fazer um react. Eu vou reagir com a minha cara. Reagindo em tempo real ao áudio que vocês vão ouvir aqui. Você já está eleito, então. Ó, gasolina. Eu tenho um carro. Eu não consigo andar com carro. Sabe por quê? Porque tá na minha garagem. Se eu colocar um litro de gasolina, eu não consigo chegar no supermercado. Hoje tá sete reais e pouco. O óleo, gente. O óleo vem da nossa terra, do nosso Brasil. O óleo vem da nossa terra, do nosso Brasil. Então deveria ser infinito. Mas por que que o óleo é escasso? Por que que o óleo vai ter preço? Ele vem da nossa terra, do nosso Brasil. Deveria estar disponível pra todo mundo. Que tal congelar os preços? Porque aí não vão mais aumentar os preços. Nossa plantação custa 10 reais um litro de óleo. O café tá 25,90. Né? O açúcar, 6 reais. O café tá 25,90. Né? Porque eu fiz um cálculo aqui. O cálculo do Ciro Gomes. E descobri que deveria ser outro preço. De onde veio o nosso açúcar? Do mel da nossa abelha. Que é a produção de abelha do nosso Brasil. De onde veio o nosso açúcar? Do mel da nossa abelha. Da produção de abelha do nosso Brasil. Tem que ser do nosso Brasil. Não pode ser abelha de outro lugar. O mel vem das abelhas do nosso Brasil. Os outros países, eles importam abelhas do Brasil. Não, mas a gente também tem que estatizar as abelhas do Brasil pra outros países. E não importarem as abelhas do Brasil. E importarem só o açúcar que vem do mel das abelhas do Brasil. O feijão a gente tirava do nosso lado, na nossa casa, que plantava no terreno, né? O feijão a gente tirava do nosso lado, que plantava na nossa casa. Logo, todo feijão tem que ser de graça. Se você vai lá no mercado, um feijão empacotado tem que ser de graça. Porque você pode plantar ele na sua própria casa, né? Então, isso é o nível de entendimento da realidade das pessoas que, pelo menos, eles acham que são os eleitores deles, né? Não sou nem eu que tô dizendo. É assim que eles veem os seus próprios eleitores, né? Hoje a gente paga R$7, R$8 no feijão ruim, né? Pronto. Então, é isso. Hoje a gente paga R$7, R$8... Mas de onde tira esses números? Qual o número que ela acha que deveria ter e por quê? Ou como ela calculou isso? Quer dizer, eu me surpreenderia se ela souber fazer multiplicação e divisão. Quanto mais calcular objetivamente o valor de alguma coisa, sendo que o valor objetivo nem existe. O valor é relativo à oferta e demanda. É relativo à quantidade de dinheiro que existe. Eu posso criar uma moeda, por exemplo, uma criptomoeda, onde só existe uma moeda dessa e você só vai ter frações dela. Então, é claro que as coisas vão custar uma fração bem pequena. É tudo relativo à oferta e demanda. Quanto mais você imprimir uma moeda, maiores vão ser os preços nessa moeda. E os salários também, né? Os salários também aumentaram. Claro, porque tudo aumentou. Porque, na verdade, nada aumentou. Foi o valor da moeda que caiu. Inflação é uma desvalorização da moeda. Não é uma desvalorização do feijão, do arroz, do açúcar. É uma desvalorização da moeda. Então, é isso. Deixe seu like, inscrição, sininho. Valeu. Pix. O que você quiser aí para contribuir com o canal. Para esse vídeo alcançar mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.